Tome outro o seu encargo, é necessário pois que os homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que dentro de nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram dois, José, chamado Barçabás cognominado Justo e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, no qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Deus lançava em sortes, vindo a sorte e recaindo sobre o Matias, sendo então votado no lugar com os onze apóstolos. Amém? Tudo na vida requer um preparo. Tudo na vida requer um preparo. Ninguém nasce pronto. É necessário uma preparação. As nossas mães esperavam nove meses, ou algumas um pouco menos, para que nascessemos. Ninguém é um profissional apenas estudando um mês na universidade ou na faculdade. Embora algumas, em alguns sites aí, oferecem cursos relâmpago de um mês formado e com diploma. Mas é furada. Outro dia, pesquisando um site, apareceu lá uma propaganda, curso de bacharel de teologia em um mês. Só que é caro. Tem que pagar um mínimo aí uns cinco mil reais. É furada. Ninguém consegue terminar um curso teológico em um mês. Meus irmãos, leva tempo. Eu estudei cinco anos. Depois dos estudos, fiz mais três. Após graduação, leva tempo. Desconfie de coisa rápida. Desconfie de coisa rápida. Namorada em um mês. Namora, mora em casa. Cuidado nisso. É cilada. Não, não acredite nisso não. Leva tempo para conhecer. E mesmo você, com dois, três anos de namoro, e ainda não conhece, ainda casado, ainda não conhece, surpreende muitas vezes com algumas atitudes, não é verdade? Requer preparo. Meus irmãos, um médico, meu primo, ele se formou em neurocirurgião. Ele é médico lá em Maringá. Ele estudou dez anos. Seis anos de medicina e mais quatro. Preparação dentro da sua área. Dez anos. Ralou, estudou muito. Ele não tinha tempo para ver TV, não tinha tempo para assistir programação nenhuma. Ele saía do quarto dos estudos, ia só para almoçar, e comia rapidinho, e voltava para o parque novamente. Por quê? Teve que estudar muito. Hoje ele colhe os frutos do preparo. Ele se preparou, e hoje ele recebe os benefícios do seu tempo de preparo. Meus irmãos, nós lemos o capítulo primeiro, semana passada, a respeito da ascensão de Jesus. Jesus, ele foi elevado às alturas para os céus. Os discípulos estavam contemplando a glória, a manifestação de Deus, levando Jesus embora. Só que, Jesus no versículo 4, deixou uma ordem. Determinou aqueles homens, para não se ausentarem de Jerusalém, mas que lhe esperassem a promessa do Pai. A promessa que era a recita do Espírito Santo, a qual ele disse, temi ouvisse-se. O texto diz que Jesus permaneceu, depois da ressurreição, 40 dias entre os seus discípulos. 40 dias, entre a ressurreição e a sua ascensão. A festa da Páscoa acontecia 50 dias após. Então, nesse período, de 40 a 50, esses 10 dias, os discípulos, eles estavam preparando, Deus estava preparando esses discípulos para a realização da grande comissão. Eles não saíram imediatamente realizando a obra que Jesus determinou. Eles não voltaram, cada um, para o seu ministério, realizando a grande comissão. Não, após Jesus ser elevado aos céus, houve um período curto, mas aconteceu em 10 dias, até a vinda do Espírito Santo, que nós chamamos um período de preparo para a realização da grande comissão. Pastor Leandro Borges, fechou ao outro lado da segunda de Goiânia, ele diz que Deus prepara para as nossas vidas momentos de espera. Espera um pouquinho, ainda não é a hora. Vocês foram comissionados, vocês foram chamados para realizar a grande comissão, mas há um tempo de espera. E meus irmãos, esperar não é muito agradável. A gente fica impaciente, já foi em algum lugar e ficou ali sentado esperando. Eu fico impaciente, aguardando a pessoa me atender. E eu olho no relógio, eu olho no celular, e quanta pessoa não fala, pode entrar. Eu fico ali meio que impaciente, nesse tempo de espera. Às vezes, até no salão do cabeleireiro, tem dois, três na frente, e sentado esperando a sua vez, parece que a hora não passa. E você está com pressa, quer ir embora, e o rapaz está lá cortando, e não termina nunca. Porque a sala de espera, é o tempo de espera. Meus irmãos, a sala de espera, antes elas nos faziam pensar. Hoje, não temos nem tempo para pensar. Estamos tão envolvidos com as coisas curriqueiras dessa vida, que não paramos para pensar nesse tempo de preparo. Deus prepara para nossas vidas, momentos de espera. Às vezes você está aclamando, você está pedindo, Senhor, eu necessito para agora. E Deus diz, espera um pouquinho. É o momento de esperar. Deus está preparando você, para receber aquilo que você tão sonha, aquilo que você tão espera. Mas não é o momento aí, espera o tempo de Deus. Meus queridos irmãos, são preparo, um período de preparação. E nesse período, Deus trata conosco. Deus trata o nosso caráter, Deus trata o nosso contentamento. É um período de preparo, é um período de espera. Os discípulos esperaram dez dias, para realizar a grande comissão. E nós queremos pensar, a respeito de como Deus estava preparando os seus discípulos, para a tarefa que Ele mesmo determinou. Deus, meus irmãos, estava preparando os seus discípulos, através da obediência. Deus queria saber que, se os seus discípulos iam ou não obedecer, a sua vontade. Jesus pediu, olha, não se ausente de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, da qual deviam ouvir-se-lhes. Deus estava preparando os seus discípulos, através da obediência. Para que eles entendessem que era necessário aguardar o tempo certo, o tempo de Deus, o tempo oportuno, para realizar a grande comissão. Precisamos obedecer, meus irmãos, a voz de Deus. Nós não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. Nós não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Precisamos estar preparados. Com preparo espiritual. Meus irmãos, é necessário que nos submetamos à vontade de Deus, nesse tempo de preparo, nesse tempo de espera, que possamos consagrar mais a nossa vida ao Senhor, que possamos olhar mais, que possamos estudar mais a Sua Palavra, para quando chegar o momento, é agora, vamos realizar a tarefa. Estamos preparados para enfrentar qualquer tipo de situação a que veste. Fiquem em Jerusalém, até chegar ao Pentecoste, disse Jesus aos seus discípulos. É o tempo que eles estariam sendo amadurecidos. Estariam sendo amadurecidos da fé. É o tempo que eles precisavam da ascensão de Jesus até a vinda do Espírito Santo. Meus irmãos, é interessante pensar nesse tempo de preparo, que é nesse tempo que Deus nos prepara através da comunhão com o povo de Deus. O pastor Leandro, ele chama de comunhão fortalecedora. Versos 12, 13 e 14. Ali estavam reunidos os discípulos, estavam reunidos a mãe de Jesus, estavam reunidos os irmãos de Jesus, todos eles ali, naquele momento de comunhão no Cenaco. Um lugar de oração, um lugar que busca a vontade de Deus. Versos 12 diz, então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada do sábado. E ali entraram, subiram para o Cenaco, onde se reuniam, Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, Filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, com Jesus e com os irmãos deles. Deus prepara os seus discípulos para a comunhão com o seu povo. Como é bom viver esse tempo de comunhão, esse tempo de fortalecimento da fé. Eles estavam ali, eles precisavam de pessoas, eles estavam tristes com a partida de Jesus, eles precisavam do mundo ou do outro, eles precisavam ali de contato pessoal, precisavam de um olhar para o outro e dizer, eu estou contigo, olha, vamos fazer o que Jesus pediu, vamos realizar a tarefa que Ele determinou. É comunhão, a igreja precisa disso, momento de comunhão, momento de fortalecimento da fé. Cada pessoa ajudando o outro, cada pessoa incentivando o outro. Mas Deus também prepara os seus discípulos através de um tempo de oração perseverante. É interessante, meus irmãos, que o versículo que eu li agora, verso 14, diz que eles perseveravam. Unânimes em oração. Nesse tempo, antes de realizar a grande comissão, eles estavam aí em oração. No verso 12 diz, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que distas daquela cidade, em longo da jornada do sábado. E quando entraram, subiram para o Senado, quando se reuniam, em oração, os discípulos, Maria, Jesus, as mulheres, e os irmãos dele. E todos estavam perseverantes em oração. A tarefa não é fácil. A tarefa é difícil. O que Jesus pediu para os seus discípulos, o que está gravado ali na grande comissão, em Mateus 28, 19 e 20, fazer discípulos e todo... Precar o Evangelho, ensinar todas as coisas que Ele montou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma tarefa desafiadora. As coisas espirituais, meus irmãos, não é como nós pensamos. Nós não podemos ir para o campo de batalha despreparado. Nós não podemos ir para o campo de batalha na carne, achando que o nosso conhecimento intelectual, o nosso saber humano, vai ajudar em muita coisa. Não! A nossa luta não é contra a carne nem sangue, a nossa luta é contra os principados e contestáveis. E se não estamos preparados, se não estamos com os joelhos dobrados, pedindo a misericórdia de Deus, vamos sofrer. Vamos sofrer. Por isso que esse tempo foi necessário, um tempo de preparo, dez dias antes de realizar a grande comissão, antes de começar a que falo a obra, Deus estava preparando os seus discípulos, através da oração perseverante. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não sei orar. Peça a Deus, Senhor, ensina-me a orar. Eu quero aprender a orar, Senhor. E orar é confessar com Deus, falar com Deus, assim como você fala com o seu amigo, assim como você fala com a sua amiga, com seus pais, com seus filhos, fale com Deus, e falar com Deus é oração. Precisamos orar, oração de confissão. Senhor, eu estou precisando muito do perdão do Senhor. Eu não posso continuar mais dessa forma. Me perdoe. Clame ao Senhor. Espujo, certa vez ele disse, ore por orar. Ore pedindo para conseguir orar. E se você fizer isso, você vai começar a orar de forma intencional, de repente você está orando, por mais tempo que você orava, e você não vai querer parar mais de orar. Esse tempo de preparo, Deus preparou os seus discípulos para um tempo de oração perseverante. Eles estavam ali no cenário orando. Perseveravam nães em oração. Mas tem mais. Deus prepara, através do ensino da sua palavra. O versículo 16 diz assim, Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Como é que o apóstolo Pedro descobriu a profecia a respeito de Judas, citando as escrituras? porque ele brinca. Porque ele não apenas ouviu falar, mas ele buscava, no Antigo Testamento, a resposta para aquilo que a igreja estava passando. Ele buscou, no Antigo Testamento, a resposta para aquilo que estava acontecendo com ele. Judas traiu Jesus. E ao trair Jesus, Bateu zelada que Judas foi e se formou. Ele vende Jesus por 30 moedas, e depois devolve o dinheiro. Só que Lucas registra aqui, em Atos, que Judas comprou um campo. E ao comprar esse campo, que é conhecido como campo de sangue, Judas precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Ele adquiriu um campo com o preço da ilimidade, com o dinheiro que ele vendeu ao mestre, com o dinheiro que ele vendeu a Jesus. E ele, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, abocava a sua traição. Embora Mateus diga que Judas enforcou-se, e Lucas está dizendo, em Atos, que ele precipitou-se, as suas entranhas apareceram, o sangue que foi derramado no chão. Os estudiosos dizem que não há contradição entre um texto e outro, nem o texto de Mateus, nem o texto de Atos. Acontece que Lucas registra aqui em Atos, que o resultado final, a situação final, provavelmente, Judas, ao se enfocar naquele campo, a corda rompeu, e ele cai, e ao cair, abre o seu abdômen, e ali as entranhas ficam ali expostas, e o sangue é derramado. Essa é a hipótese, dos melhores estudiosos desse texto. E mais, Judas não comprou com o campo, Mateus disse que ele deu dinheiro lá, e depois compraram o campo, não é assim que está ali, Mateus, aqui fala que ele comprou, mas, na realidade, ele foi com o dinheiro que era dele, indiretamente, Judas comprou esse campo. Aqui, meus irmãos, Pedro cita o texto bíblico. Ele cita o Salmo 109, verso 8. Ele cita também, meus irmãos, o Salmo 69, verso 25. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura. Foram buscar...